Garantir saúde e ao mesmo tempo preservar empregos são prioridades do governo durante esta pandemia de coronavírus. E hoje, dia do trabalho, a gente detalha para você todas as medidas já adotadas para apoiar o trabalhador brasileiro. Na primeira reportagem, vamos falar sobre o auxílio emergencial que deve chegar a 70 milhões de pessoas. Valdirene mora com o marido e três filhos e só ela trabalha na família. Com a pandemia, perdeu todas as fontes de renda. Meu marido está desempregado, meu filho está desempregado, os outros dois estudam, entendeu? Então, aqui só eu que faço diárias. Como Valdirene, há outros milhões de brasileiros. Gente que vivia na informalidade e acabou sem poder trabalhar com as medidas de isolamento social. Pensando nelas, o governo federal lançou o auxílio emergencial, um benefício de 600 reais, pago em três parcelas, que acabou se tornando a única renda dessas famílias. Veio numa ótima hora para mim. Eu consegui sanar algumas despesas que estavam atrasadas, consegui comprar alimentação, arroz, feijão, essas coisas mais básicas. E quem tem direito? Trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos e desempregados. Também os beneficiários do Bolsa Família. Nós devemos atingir bem mais de 70 milhões de brasileiros. Então, nós estamos falando aqui de um terço da população que vão ser assistidos pelos próximos 90 dias, com valores que vão variar de 600, 1.200 a 1.800 reais. O auxílio emergencial começou a ser pago no início de abril. A Caixa é a responsável pelo crédito. O cadastro pode ser feito num aplicativo auxilio.caixa.gov.br, totalmente de graça. E o acesso ao dinheiro foi facilitado. Quem tem conta na Caixa recebe os recursos automaticamente. Para quem não tem, foi aberta uma poupança digital totalmente de graça. Nós não temos notícia de nenhum país do mundo que em 10 dias colocou até 30 milhões de pessoas com contas em banco de graça.